Não, Dana, não inventa moda, não. Não, filho, não é casual, mano. Vou mostrar que não é casual, casual. Mano, você é mó engraçada. Ah, vai atacar. Vou pundu com ele. Vai cá, aí, que? Termite tem já de sombra pra termite. Ô, louco. Mano, eu queria ter pegado pra Twitch, velho. Falando que ia esfregando a cara do Pedro. O que ele quer? Ele me dá doido. Da, da... Mano, ele falou que eu tivesse pegado na Twitch, ele ia me lixar na porrada. O que que foi que... Você fez muito errado? Você precisa da minha ajuda. Você precisa utilizar seu drone pra localizar... Tô usando dinheiro. Oi? Tô usando dinheiro. Pode. Pode rola. Aí eles não iam falar com você. Não, ligam pro Pedro aí. Eu mando ele entrar. Tá, eu não vou abrir o bagulho. Cadê? Cadê meu filho? Ele vai pra ele. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. 10 segundos pra inserção. 5 segundos pra inserção. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vai até lá e... O que que vai vir me inferno, bruna? Quem foi? Você? Não vou, eu vou dar tiro a ninguém foi. Então bota esse do tem mais. Se eu recruta, vou ser ou não? Se for tem mais. Não. Se não for, eu vou dar tiro mesmo. eu tô com os meus três aqui, ué Acabando munição É mais de barato que se lhe dá Lá daí Andou tempo, mano, eu fui da cabeça Tá entorando o carpe Fiche Olha o que eu fiz ali Olha o que eu fiz 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 Eu mandei um 5k, eu mandei um 5k Puta que pariu, que merda Fulmou, filmou, diz que filmou